Aplausos Vamos rapaziada, vamos! Aplausos 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 Vamos pegar o máximo, vamos buscar a vitória Buscar a vitória novamente, mano A gente precisa disso, velho Precisamos disso Tem que ser hoje, dentro de casa Vamos embora Rapaziada, quando a gente olha para o nosso lado Nós vemos nossos amigos de trabalho A maioria desempregado E uma vez a música falou Isso está na minha cabeça até hoje Cuidado com o que você pede para Deus Porque ele dá Nós pedimos uma oportunidade Só que nós não precisamos olhar para tão longe Olha o solto, olha o vidro, olha o gê Pergunta para os caras se os caras não queriam ter a oportunidade de estar aqui jogando hoje Nós temos 100% de saúde para correr E mais que isso De cravar a nossa permanência hoje E um vai ajudar o outro e nós vamos sair daqui vencedor Vamos lá, vamos lá 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 Feito a bola, recupera Vamos, vamos ver como é que é a nossa bola Parada é nossa, vamos embora Vamos lá Um, dois, três Vamos lá Um, dois, três Vamos lá O que é isso? O que é isso? Vamos juntos Se livrou da bola o Novo Horizontino Vem pro contra-ataque o Botafogo De novo dois contra dois O goleiro tá fora do gol Olha que golaço! Que pintura! Que espetáculo senhoras e senhores! Que golaço! O goleiro tá fora do Botafogo! O goleiro tá fora do Botafogo Cara, só quero jogar contra o Novo Horizontino agora Graças a Deus fui abençoado mais uma vez Acho que é fruto do meu trabalho E também estava merecendo muito essa vitória Dedico a toda a minha família Todos aqueles que torcem por mim E a torcida botafoguense Valeu! Que susto! Tá fácil, né? Pá! Aí só fez os rir, aí eu... Cá! Só pega se não vai no gol, parça! Só isso, viu? Tá bom aqui, eu vou brigar Agora é o ano que vem, né? O ano que vem já tem o gol! Ai, caralho! Vai cair! Êêêêêêêêêêêêêêêêêê!